salve amigos beleza com vocês pessoal a partir deste vídeo iniciando aí a sequência de um antes e depois da restauração aí tá ok então a sequência dos vídeos da restauração continua esse daqui é o número 30 porém aleatoriamente aí intercaladamente com o processo vocês vão ver vídeo como este do processo de restauração da minha da fralaser número 2 1 2 3 4 e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza amigos. Até o próximo vídeo. Não esqueça o like. Aquela força aí. Para você que está chegando agora. Se inscreva. E até a próxima. Tchau.